Você está no clube da 17 Bem-vindo ao clube da 17 Aonde só toca bruxa Prepare-se, é a hora do sacote Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao sub- Sem grama de hache, hoje eu tô que tô Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô Aqui no bairro, no bairro, no bairro, no bairro, no fuzil Ela vai sentar de novo Vai sentar de novo No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcar daqui pra tu, não entrar no meu caminho Se mexer com a minha tropa, o serol é fininho Ela vai sentar, 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 sentar de novo Recalcar daqui pra tu, não entrar no meu caminho Se mexer com a minha tropa, o serol é fininho Ela senta com muita força Que mina cabulosa gosta de ver o pau entrando E a xerrequinha rosa É putaria que não lança Pra essas criminas É putaria que não lança Pra essa serenidade É putaria que não lança É putaria que me descomp motions E a xerrequinha rosa A CIDADE NO BRASIL